Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, sendo assim vai fortalecer o canal. Aproveitar, Ney, pegar o adendo que eu tinha colocado o Lula lá, só pro pessoal não achar que a gente tá... Ô K.L., nessa época que vocês foram trocar ideia tudo sobre o rap, de lá pra cá, o que vocês tinham ido lá, perguntar, ver com o governo, trocar essa ideia, deu aquela evoluída legal, você achou? A gente era cabaço, vamos falar assim, eu mesmo era cabaço, não tinha essa visão que eu tenho hoje, entendeu? Teve uma coisa boa que saiu dali, foi montada a Cufa, né? Daquela conversa com o Lula, lá atrás, foi montada a Cufa, a Cufa tá fazendo um monte de coisa aí, boas parcerias, tá tudo certo, mas eu fui lá, eu era engenheiro, não tinha essa visão de autonomia, de independência, eu achava que o governo tinha que bancar muita coisa, que não sei o que, mas você vai ficando mais velho, você entende melhor, entendeu? Então, eu fui lá, eu fui na... Mesmo sendo ingênuo, eu fui na pureza, eu não quis ir lá pra mamar na teta do governo, sabe? O pessoal me conhece, eu fiz um monte de coisa sozinho, paguei do bolso, um monte de coisa. Então, tipo assim, olha lá, eu tô até olhando feio, né? Teve uma pessoa que me falou assim, é só você que tava olhando feio pro Lula, os outros tavam tudo meio alegre, não sei o que. Mas eu achei louca essa foto, porque... Tava cego. Mas eu achei louca essa foto, até esse encontro, porque, caramba, tipo, a primeira vez que um presidente aceita trocar ideia com membros do hip hop, tá ligado? O Lula tem a mente aberta, mano, o Lula é pelo país, ele quer ajudar a nação, tem muita coisa que eu não concordo dele, certo? Mas ele tem esse lance do país crescer, das pessoas crescerem junto, isso aí não dá pra falar que não é, é verdade. Puta, é louco isso aí? Pô, eu achei do caralho o Geraldo Alckmin falar, não, o hip hop tá fazendo 50 anos, ele deu as informações corretas, começou no Bronx, em Nova York, parabéns ao hip hop. É um bom sinal, entendeu? O Lula sempre foi assim. Aí ele colocou logo o Gilberto Gil como ministro da cultura, olha quanta coisa foi feita naquela época. Sim. Pela cultura, e olha o tanto que andou pra trás, há quatro anos, cinco anos atrás, com esse outro governo, praticamente a cultura acabou no país. Tá ligado? O Chuck E.G. tem uma frase foda que ele fala, o sistema escraviza sua mente, mas a cultura liberta sua mente. Né? Exato. Exato.